Música Gabriel e as visitas especiais Diana Constança Katsuya E ilustrações de Elisa Freire Naquela manhã, Gabriel acordou muito animado, saiu da cama sem reclamar e se vestiu sozinho. Sua mãe estranhou tanta disposição logo cedo. É que a professora falou que hoje teremos a visita de duas pessoas muito especiais. Não sei quem são, mas aposto que devem ser os patrulheiros espaciais, explicou Gabriel. Todos da classe acordaram com a mesma disposição. Quando Gabriel chegou na escola, a maior parte de seus amigos já estava lá. O Marcel e o Felipe vieram logo chamá-lo para uma reunião super secreta num canto da sala. Eu acho que são os patrulheiros espaciais, disse Gabriel. Que nada! É o super-homem ou o Batman, disse o Felipe. Marcel, que gostava mesmo era de jogos eletrônicos, tinha outra opinião. Tenho certeza que é o Ty ou o Davis dos Digimons. As meninas estavam reunidas do outro lado da classe. Estava claro para elas que, sendo a professora também uma menina, ela traria alguma princesa naquela manhã especial. Julia e Patty tinham certeza de que era a pequena sereia. Claro que não! Só se a professora trouxer um aquário. Ariel não pode viver fora da água. Para mim, é a Cinderela que vem com seu vestido de baile, já que hoje é um dia especial, disse Camila. Todos foram chegando e logo o grupo estava sentado em círculo, no centro da classe, como era de hábito. A professora entrou, cumprimentou os alunos e pediu que esperassem um pouquinho, pois iria buscar as visitas especiais. Todos olharam para a porta quando a professora voltou, acompanhada de um menino e de uma menina. Gabriel achou que eles bem poderiam ser os patrulheiros espaciais disfarçados de pessoas normais. Ficou atento para ver se estavam usando no pulso os morfadores que lhes permitiriam transformar-se em super-heróis. Notou que o menino usava um modelo muito legal de relógio, que Gabriel nunca tinha visto. O menino visitante também tinha uma bengala dobrável e logo os meninos imaginaram ser uma espada laser. As meninas admiravam a visitante, que lembrava mais a Branca de Neve do que a Cinderela, grandes olhos azuis e o cabelo muito preto. A bela menina trazia um grande livro que parecia conter muitas histórias. A professora fez as apresentações. Estes são a Marina e o Samuel e estão aqui porque são crianças muito especiais. Marina é surda e muda, o que significa que ela não ouve e não consegue falar usando sua voz. O Samuel é cego, o que significa que ele não enxerga. Marina e Samuel vieram nos visitar e contar como, apesar de serem diferentes de nós, gostam das mesmas coisas de que gostamos. Gabriel foi o primeiro e apontando para a bengala de Samuel perguntou, se você não pode enxergar, como é que você luta com esta espada espacial? Isso não é uma espada, respondeu Samuel, achando a pergunta muito divertida. Isso é a minha bengala. Eu a uso para saber o que vou encontrar pela frente. Quando não preciso dela, eu a dobro e guardo dessa forma. Gabriel achou aquilo sensacional e pediu para tentar abrir e fechar a bengala de Samuel. Não demorou para todos quererem experimentar. Camila perguntou à professora como Marina conseguia conversar com seus pais e com seus amigos. Por que vocês não perguntam a ela? Disse a professora. Mas ela não me escuta. Ah, mas você está esquecendo que Marina é uma menina muito especial. Ela é capaz de compreender o que você diz apenas observando o movimento dos seus lábios. E como ela vai responder? Logo quis saber, Camila. Bem, Marina sabe se expressar através de sinais que faz com as mãos. Tenho certeza de que, se você prestar atenção, irá entender muita coisa. Camila, muito desconfiada, resolveu tentar e perguntou aos gritos. Marina, quantos anos você tem? Todos se assustaram. E a professora logo foi explicando. Camila, não é preciso gritar. Você pode apenas mexer os lábios ou falar muito baixinho. O mais importante é que você deixe Marina observar o movimento dos seus lábios. Camila, um pouco sem graça, perguntou novamente com uma voz quase sumida. Quantos anos você tem? Marina abriu um lindo sorriso e mostrou oito dedos. Aquele sinal, até Camila conseguia entender. Oito anos! Disse Camila, muito feliz, por conseguir se comunicar com Marina. Logo, a classe estava fazendo perguntas à Marina e observando como ela era capaz de compreender o que falavam e como respondia as questões através de sinais que, às vezes, todos compreendiam e, às vezes, a professora servia de tradutora. A professora pediu, então, que todos se sentassem para ouvir uma história contada por Samuel. Gabriel, mais do que depressa, disse Como o Samuel pode ler uma história para a gente se ele não enxerga? Prometi trazer para vocês pessoas especiais. O Samuel é uma criança muito especial. E o seu livro também não é um livro qualquer. Está escrito em braile. As letras são formadas por diversos pontos e vários conjuntos de pontos formam as palavras, que são lidas com a ponta dos dedos. O livro passou por todas as crianças e cada uma experimentou sentir com os dedos como as palavras eram formadas naquele alfabeto especial. Sentaram-se, convidaram Marina para sentar-se também e começaram a ouvir a história. Como Samuel lia usando a ponta dos dedos, podia levantar o rosto para que Marina observasse o movimento de seus lábios. A história do macaquinho muito curioso era a preferida do grupo e Samuel era um ótimo contador de histórias, imitando as diversas vozes dos personagens e as caretas que o macaquinho fazia. Terminada a história, Gabriel, encantado, aproximou-se meio sem jeito de Samuel e tocou levemente em seu relógio, que parecia um morfador dos patrulheiros especiais. Samuel sentiu o toque de Gabriel e disse Venha cá, você quer ver meu relógio? É um relógio especial. Posso abrir o visor e sentir com os meus dedos a posição dos ponteiros para saber que horas são. Quer usar um pouquinho? Gabriel achou aquele relógio mais legal do que qualquer morfador dos patrulheiros especiais. Colocou o relógio no pulso, fechou os olhos e sentiu com os dedos a posição dos ponteiros. O professor de educação física entrou na sala. Era a hora de sua aula. Ah, agora não! Todos exclamaram. Ouvindo a reclamação da turma, o professor foi logo explicando Calma, o nosso dia especial não terminou. Hoje vamos jogar futebol e nossos novos amigos irão também. Mas como Samuel vai jogar? Ele não consegue ver a bola. Vamos brincar de outra coisa? Sugeriu Felipe. Vamos usar uma bola super especial. Dentro dela é um guiso. Cada vez que chutamos a bola, Samuel ouvirá. E sabendo onde a bola está, poderá chutar participando da brincadeira. E a Marina, embora não possa ouvir o guiso, pode ver a bola. E, portanto, irá brincar também. As crianças desceram para a quadra e tiveram uma aula muito divertida. Samuel e Marina eram ótimos jogadores e a partida ficou empatada. No caminho de volta para casa, Gabriel pensou muito e chegou à conclusão de que não se lembrava de ter tido uma manhã tão gostosa quanto aquela. Samuel, com seus poderes especiais, era mais legal do que qualquer super-herói. Marina, com sua capacidade de ler os lábios das pessoas e se comunicar através de sinais, daria uma excelente patrulheira espacial. Maria, com sua capacidade de ler os lábios das pessoas Música Música